E não tem jeito, até que enfim o homem tá na conta, Mbappé, paguei 2.6 bilhões nessa carta, mas calma que tem mais, tô com 1 bilhão, 474 milhões, um time de geral 102, falta outras peças né, olha, eu tenho o Kivara, tirei a carta do Tiahanoglu aí ó, na verdade eu tirei ele duas vezes, vocês viram aí nos vídeos anteriores, e cara, uma carta bem interessante né, já upei ele pra joia vermelha, pretendo colocar ele na laranja, ele pode ser meu MC, pode ser meu volante, pode ser meu MI, muito bom aí nos stats, 5 barra 5 de perna, 5 de fôlego, chuta de longe, armador, bem bom aí ó, só pecou um pouquinho no tamanho, se ele fosse maior ia ser perfeito, mas tá bem legal essa carta, é meu novo MI né rapaziada, tirei, bora usar, o Mbappé vai tá entrando aqui no lugar do Messi, vai fazer dupla com o Kivara, o Leão, eu não sei se é ele que vai continuar aqui, ou se vai ser o Nico Williams, eu acho que eu vou deixar o Nico Williams, e o Leão vai ter que ir pro banco, ou vai ficar improvisado aqui cara, na verdade se for pra ficar improvisado quem fica ali é o Nico Williams cara, o Leão é melhor deixar aqui. Enfim, a gente precisa contratar aí dois zagueiros e um volante hoje, e já vamos lá pro mercado que a gente tá cheio de cois pra isso, cara, bora já ir deixando o like aí também né, porque o like é muito importante, tanto pro crescimento do canal, quanto pra você tá recebendo mais vídeos meus rapaziada. Deixa o like, se inscreve, a maioria das pessoas aí que assistem os vídeos não são inscritas no canal, então se inscreve aí pra eu tá fortalecendo cara, eu vou filtrar aqui ó, só cartas dos eventos novos, então são as cartas que não aparecem aí né, se a gente filtra assim elas vão aparecer, e vamos ver os volantes que a gente tem aí ó, vou começar por volante tá, eu geralmente uso as cartas do Mataus, porque eu ainda acho que entre esses aqui o Mataus deve ser o melhor em game cara, o Rice tá inviável ainda, muito caro, eu acho que vai baixar bastante, acho não, tenho certeza que vai baixar bastante, Petty ainda tá muito caro, levando em consideração aí que a gente vai ter que comprar dois zagueiros caros também, Ramírez é a mesma coisa, palinha aqui ó, já é jogo pra gente né, palinha, cara, entre palinha e Mataus. Eu vou deixar o Mataus de lado, pô, cara, eu duro aqui o Mataus, ele é complicado, porque ele é 4 de finta, ele é 5 de fôlego, ele tem, pô, o Mataus é complicado de tirar do time, rapaziada, o palinha é média alta né, é melhor pra essa formação que eu tô usando, tá, eu vou dar mais uma oportunidade pro palinha, eu já trouxe essa carta uma vez pro time, e eu vou dar mais uma oportunidade aí pra ele, de vingar no meu time, rapaziada, já trouxe ele uma vez, e preferi o Mataus, mas vamos trazer ele de novo aí, dar essa oportunidade né, vamos atrás de zagueiros agora, vamos ver quem que a gente vai conseguir ó, vou filtrar aqui, cadê esse evento ó, aqui ó, estrelas do passado, porque tem a carta do Rudiger que talvez eu traga aí também né, e não tem segredo aqui, se eu não me engano vai ser Mataus, e Mataus não né, vai ser Rüdiger e Carnavaro cara, Carnavaro tem que vir pra esse time, 461 milhões aí ó, cara vendendo 470, cara pagando 460, vou pagar 465 aí ó, talvez alguém me venda, talvez não, tomara que sim né, e pra fazer dupla com ele, sobraram 544 milhões, posso tá trazendo o Rudigão, queria muito trazer o Van de Ven, queria mesmo cara, trazer o Van de Ven, só que essa carta ainda tá, ela vai demorar pra cair de preço, e eu ainda acho que ela vai ficar num preço alto rapaziada, porque pô, é o zagueiro mais rápido do jogo, ele tá um pouco trollado, e nessa dedicação né, alta média, é, mas é um zagueiro que eu quero testar, mesmo com essa dedicação trollada tá, disputas divididas aí, bem alto, ele é bem alto e bem rápido cara, quero muito testar essa carta, e eu tenho certeza que vai baixar bastante o preço dela, só que ainda assim ela vai ficar num preço bem alto, eu acho que tem chance dele ser o zagueiro mais caro aí, dentre os 101 né, Lenormand aqui, é uma carta que aparentemente é boa, só que, não sou eu que vou testar né, média alta aí, dedicação, cara, 1,87, prefiro o Rudiger, pra ser sincero, prefiro o Rudiger, porém ele também tá num preço, um precinho melhor né, mas prefiro o Rudiger, não tem jeito não, vamos de Rudiger né, não tem segredo, vamos trazer quem é bom de volta, 475 milhões, o cara pagando, eu vou pagar 477, Rudigão tá caro, e assim a gente fecha o nosso time né, já contratamos duas lendas ali, é, foi o Mbappé e foi o Cannavaro, vamos esperar contratar o resto aí, ah rapaziada, eu pensei melhor cara, e tirei a ordem ali no palinho, eu vou trazer o Matal, vou trazer o Matal, o Matal é um volante garantido, ainda mais pra essa formação, que só o volante marca, cara, eu preciso de uma carta garantida, e essa carta é o Matal, por mais que é uma carta antiga, é uma carta que me garante aí, a defesa né, defesa, ataque, o Matal é insano, sobrou 312 milhões, e a gente pode estar dando uma olhada aí ó, em Md e M.E né, porque é uma posição, que tá empacada ali no nosso time, vamos ver se a gente consegue um PD aí, porque fica melhor né, naquela formação lá ó, de ABI por 486, seria uma carta muito boa, mas não dá, Phil Folden, ele não joga e também não dá né ó, Pedro Neto dá, 104, tem um bom ritmo, ele joga de Md ó, alta média de dedicação, ele deve jogar de Md cara, joga de Md, joga de atacante aí também, 5 barra 4, legal essa carta, pode ser que eu teste ela cara, será que eu testo essa carta aqui? não sei se eu testo ou não testo, tem o Best aí também, bem legal que joga, pô, por enquanto não, eu vou segurar esses 300 milhões, e vou manter o Nico Williams rapaziada, vou manter o Nico Williams lá, o Rudigão não tá comprando cara, o nego vendendo é 499, vou pagar 499 tá, quero gravar esse vídeo aqui logo, então vamos pagar 499 aí no Rudigão, e assim a gente já fecha o nosso time né, tá lá, 4 contratações, e muitos bilhões gastos, mas o importante é que o Mbappé tá na conta ó, 3 bilhões e 700 aí, gastos, a maioria foi no Mbappé, 2 e meio foi só ele, agora bora colocar essas lendas lá pra, pra jogar né, a gente já vai testar esse time aí também, cara agora o time tá ficando, o time dos sonhos, é o time dos sonhos né, o Messi vai ter que ir pro banco, vamos colocar todos os caras aqui no banco primeiro, que aí fica mais fácil de colocar eles no time, o Mbappé, nossa primeira carta 103 inclusive tá, o Tcharranoglu também que é uma contratação nova, uma talzinha aqui, beleza, ok né, vamos colocar o Mbappé no lugar do Messi, Mbappézito, o Cannavaro aqui pro lugar do Arnold, o Rudiger no Calafiore, e o Mbappézio entra aqui ó, pum, geral 104, é, não vai subir mais, por conta do Nico Williams ali, se eu colocar o Messi talvez suba né, tirar os caras aqui do banco, que o Messi perde menos gera ali, jogando de MD ó, isso mesmo, vai pro 105, é, mas eu vou manter o Nico Williams cara, porque o Nico Williams tá mais upado, e vai ser melhor né, o Messi infelizmente fica no banco aí, vamos upar aí agora, os pontos de habilidade né ó, o Mbappézio não tem segredo rapaziada, é destreza, 3 em destreza, dá pra pôr 1 em finalização, e 1 aqui em contra-ataque, vulgo melhor atacante do jogo, vulgo melhor carta do jogo, do UFC cara, carta excelente, eu vou até treinar ele aqui, que eu tô com um treininho separado, pra essas cartas ó, separei umas cartas já aqui no talo, só pra chegar e maximizar né, e o Mbappézio já vai ser o primeiro ó, nível 30 nele, tá lá, vamos ver os stats que ele bate aí, que isso véi, 164 de ritmo, ave maria cara, 164 de ritmo, que carta absurda meus amigos, faltou o trilhador veloz ali, mas beleza né, deixa eu ver a comemoração dele, braços cruzados, a que eu gosto, tá gostoso, tá legal esse empapé aqui hein, tá gostoso, tá legal, vamos upar aqui o restante das cartas agora, o restante não tem erro também ó, o Mataus, eu vou colocar defesa tá, o volante aqui é defesa, vai liberar aqui âncora, e a gente coloca um em físico também, beleza, vou tá treinando ele, o Mataus eu acho que vai ficar com um pouco menos de treino, mas não tem problema não tá, depois a gente treina vai, e vamos treinar dupla de zaga aqui também ó, Rudigão, eu acho que eu vou upar físico aqui nos dois tá, ou no Rudigão ou pro defesa, não, o Rudigão eu vou colocar físico, porque ele já é bem monstro no físico, a gente coloca disputa área a área aí ó, beleza, Rudigão tá feito, e por último, vamos até upar o treino aqui já do Rudigão, que já tem mais treino 30 aqui, é pra ele, e pro carnavaro, tá lá ó, treino 30, Rudigão maximizado, Rudigão que todo mundo já conhece ó, 117 de ritmo, é um dos zagueiros mais rápidos aí, já não é mais o mais rápido né, acredito que seja o Van de Ven, mas o Rudigão ainda é muito bom, muito bugado, vamos upar também agora o carnavaro, aqui eu acho que eu já vou de físico tá rapaziada, eu vou defesa vai, defesa cara, o Rudigão eu fui de físico, então vamos de defesa aqui ó, um em físico e um zagueiro firme, beleza, maximizando a lenda aí também ó, taca ele treino nele, maximiza também ó, bate quanto de ritmo, 115 de ritmo é, carnavaro e Rudigão é uma dupla aí, que eu recomendo pra vocês, uma dupla muito boa tá, e por isso que eu trago de volta cara, vendi aí pra trazer o Mbappé, consegui trazer a lenda, e tá aí o nosso time de volta, agora a questão aqui do treino do Mataus, vai ter uma paradinha aqui ó, eu vou ter que comprar primeiramente, transferência, eu vou transferir o que der do Messi, e tem uma outra cartinha ali, que eu posso transferir também, pronto, mais 450 aqui ó, ó, vai pro 27, legal, já pega bastante stats bons, e vamos tentar pôr mais treino cara, tem bastante forragem aqui, vamos tentar treinar mais ele aqui, você é careca, será? você sabe que eu não gosto de homem careca, Reis mandou 5 reais, avalia meu time nome Reis, 801, OV106, tenho 3 bilhões sobrando, pra melhorar meu time, quero dicas, beleza minha lenda, eu vou analisar sim tá, e brigadão, ó, deu pra maximizar o Mataus aqui rapaziada, beleza, vamos, vamos passar um pouquinho de treino pro Messi agora, que vai precisar né, o nosso banco de reserva de luxo, banquinho de luxo aí, que a gente tá tendo agora, e agora eu vou investir no banco de reserva cara, vou investir no banquinho de reserva aí, porque esse time tá precisando, é o que falta agora né ó, deu pra colocar no nível 8, conforme a gente for pegando mais forrada, a gente vai upando aí, ou se não eu compro XP também né, tô com bastante, bastante coins aqui ainda, e curti cara, curti, o que vocês acharam aí do time, Tcharranogluzinho chegou, Mbappé cara, e agora a gente vai testar ele, eu tô aqui na lendária 1 rapaziada, a temporada resetou aí, faz uns dias, e vai ser minha primeira partida cara, já com time novo, vamos estrear esse Mbappé aí, vendo o que dá hein, pra você ser ligado na tela da EA Sports, Mbappé sonho de consumo, enfim na conta né cara, isso aqui é um sonho cara, que eu tô realizando, esse Mbappé na conta, e vambora, solta e pega cara, solta que eu quero jogar, será que corre bastante mesmo, ou será que é só no papel, esses téticos dele, eu quero ver isso, tamo aí pra ver isso né, vamos lá, torcida que grita muito, vamos matar os, já deu a primeira do jogo, a falta e dali, já dá pra bater no gol tá, tem que ficar esperto, ah meu endinho, fala assim não cara, dali dá pra bater no gol, Couto A, salvando, Couto A que já ficou bom né, as cartas de goleiro vem, geralmente vem ruim, depois ficam boas, já ficou bom o Couto A, e o Mbappé tá melhor ainda, vamos embora, chama na velocidade, também quis, chama na velocidade, sair atropelando todo mundo né Kito, aí não dá cara ó, Rafael Leão, vamos lá, Leão, Mataus na marcação, Mataus, ai, Walker, 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 foda-se no passo, quem é o Walker filho, pode tocar essa bola, Tcharranoglu ó, vem me defender, é o alta alta, fazendo a boa ali pra gente, já dá no Mbappé, eu quero no Mbappé ó, mano, ah o que vale então, topo, vai Tcharranoglu, nossa senhora, achei que ele ia tocar direto, tava pedindo né, ali com o Ilhos, ai ai, Budigão, ai ai ai, Avarez, Tcharranoglu, vamos, ó, quis marcar o Mbappé, deu espaço pro Kivara correr, o Mbappé vai correr lá do outro lado, bola nele, bola nele, isso garoto, isso garoto, isso garoto, bola nele, vamos, 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 é de cara filho, de cara não né, vai estar aí ó, na primeira partida, gol do homem, Mbappé, goleiro saiu, mas não teve jeito cara, 1 a 0 aos 30 minutos, Mbappé, vambora hein, vamos que eu quero é mais, atacando defensivo aqui agora, mas eu ainda vou continuar atacando cara, eu quero gol, ó, Rudigão, Mataus, Mataus é muito bom, Tcharranoglu sempre ali na defesa, passa de novo Mbappé, passa de novo que eu quero tocar a bola em você, quero tocar a bola pra você Mbappé, vamos lá ó, que barato esquerda, pegou, pegou, Mbappé, Mbappé, vamos, de novo ele, ô, carta maravilhosa, nem conheci direito, e já te amo Mbappé, que isso cara, 2 a 0 no primeiro tempo, 2 da lenda, ele veio pra jogo hein, ele veio pra trazer o Tom Sonhado FC Champions 1 pra gente, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, não sei cara, eu sei que o homem tá jogando demais, demais, ó, ó, Canavaro, na marcação, acabou em juízo, 45 já, acabou, na minha opinião acabou, Canavaro, nossa, acabou, ele vai dar o espanteio ainda, deu, diz que ele não deu nem a crescima hein, ai, ai, tira essa bola daí, tira essa bola daí, Mataus, tá lá né, tá lá né rapaziada, Mbappé destruiu o jogo já nesse primeiro tempo, não teve jeito, destruiu, e vai acabar destruindo aí no segundo também né, porque, chegou pra isso, vamos lá, Tcharranoglu que tá ajudando bastante na defesa, tá, curte essa carta, toda hora ele aparecendo lá, Mbappé, mandou de calcãs, Tcharranoglu, será que o chute de longe dele é bom, será, 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 quase, quase, ele tem a característica ali de chute de longe né, vamos, vamos experimentar, ó, o Rodrigão aqui na marcação do Benzemas, tem que tomar cuidado, que 2x0 é um placar perigoso rapaziada, o adversário faz um aí, pra ele fazer outro, é dois palitos, e aí ele já acabou com o seu psicológico, aí ele vai e vira, tá ligado, ó, 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 eu tô falando, que vez, pedido, pedido, eu tô falando, tem que tomar cuidado cara, 2x0, não adianta achar que o jogo tá ganho não, que não tá, uma hora você entra aí, você vai entrar num aí ó, o Digão, eita, leãozada, pô, esse lado tá muito absurdo, que o leão e o Mbappé aqui no meu time né véi, tá apelação demais cara, pensando em colocar o, Nico Williams desse lado, porque ele, ele corre um pouquinho mais que o leão né, mas tá, tá muito apelão cara, dá no Mbappé, dá no Mbappé, isso, isso, ai cara, que isso, pênalti? ele errou o chute, ele errou, meu Deus véio, eu acho que ali foi no mínimo o pênalti né, no mínimo, mas tá bom, tamo ganhando, 69 minutos, ó, Matalza na marcação, Canavaro na marcação, é só marcar cara, só marcar ó, isso, Canavaro, tranquilo, tranquilo, calmo ó, Kivara disquelha, devolve no Kivara, ó o Mbappé pedindo, ó o Mbappé pedindo, bola nele, correu, correu, Leão, roubou essa bola aí pra gente, mas não deu em nada a jogada, vamos lá, Walkerzão, Rudiger, é só marcar cara, só marcar, vamos lá, Rudigão, Courtois, fechou o ângulo ali cara, o Courtois pega ali, garantido, nossa Messi com a camisa do Real entrando, é um crime hein, Messi com a camisa do Real ali, é um crime hein, que isso, Kivara disquelha, vamos lá, Kivara, nossa, cortou mais um, Mbappé pediu, então toma Mbappé, 86 minutos, toma, vem goleiro, vem que se vinha a cobertura, vem que se vinha a cobertura, meu Deus, meu Deus, meu Deus, entrou, goleiro, goleiro, streak da lenda, e com direito a golaço, que isso, velho, que carta meus amigos, que carta meus amigos, Mbappé fazendo o time do Quintão, ir a loucura do Bernabeu, meu amigo, que golaço, o Quintão já voltou como, na primeira do dia rapaziada, vamos ter que jogar mais uma aqui, porque o Sbappé é sensacional, vou jogar mais uma, dá o chitão para frente, apita o árbitro, final de jogo, vamos jogar mais uma, vamos lá, partida fora de casa, bola em jogo, vou começar no defensivo, para que eu fizer o primeiro gol, eu já fico mais calmo, leãozadas, olha o Embaí, olha o Embaí, deixa ele para na frente não, se deixar para na frente, já era meu amigo, olha, olha, já era, já era filho, o homem é imparável, o homem é inexplicável, o homem é o Mbappé filho, não pode deixar para na frente, não pode, um azerinho já no começo, do jeito que o Quinto gosta, do jeito que a galera ama, Rodrigão, Mbappé, Kivara, toca bola, isso, Nico Williams, nossa, boa, falta aí em juiz, ah tá, faltinha para a gente, cobra rápido, cobra rápido, isso dá para cobrar rapidinho aqui, beleza, Deuriquem, Walker, quem que é aqui, Leão, não estava achando um que bate, cara, aqui é o Carnavalo na marcação, já está lá já, não passa, não passa do Carnavalo, pode esquecer, tem que tocar, me endi, pegou, 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 ai, ai, pegou, boa, tira daí Carnavalo, Tcharano Blue, a lenda, Leão, e aqui está embaçado, é Leão e é Mbappé, marcou o Leão, pega o Mbappé agora, não pega, marcou um, tem outro, Mbappé, cortou, bateu, está lá, só o homem faz gol, cara, que carta é essa, velho, só o homem mete gol, 5 gols, os últimos jogos, 5 gols dele, 5 gols dele, estou até bugando aqui, filho, vamos lá, vem o Jair, 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 cruzou, ai apelou para cruzamento, ai apelou, né meu amigo, 2x1, vamos lá, é não deixar ele levar muito para linha de fundo agora, que ele vai mandar todas, e vocês sabem que cruzamento, filho, em cima do Canavaro ali, ainda mais em cima do Canavaro, vai passar praticamente todas, mas o Mbappé aqui também é embaçado, a gente vai usar e abusar dessa carta, né, ó, tentando voltar a bola nele, o Mbappé, dando o Leão, vai Leão, ele vai querer marcar o Mbappé, agora você vai correr, Leão, Mbappé, se eu cortar, eu vou mandar de longe, hein, se eu cortar, eu mando de longe, foi travado, viu, foi travado, vamos lá, Mendiolas, 2x1, final do primeiro tempo, hein, Mbappé destruindo, mas partida complicada, partida complicada, vamos ver se eu faço mais um gol para tranquilizar esse segundo tempo aí, ó, hum, roubou a bola, nossa, aí é contra-ataque, vai, é sua isso, é o Dela no Leão, não está com espaço, isso, lá no Leão, que barato esquerdo, falta, falta, isso, o adversário está marcando, está marcando bem, cara, marcando na pressão, isso me atrapalha, mas o que atrapalha ele é esse Mbappé, na hora que a bola cai no pé dele também, né, o Amatous, eu nunca me arrependo de comprar o Amatous, está vendo, é por isso que eu falo, é por o Mbappé, Tcharranoglu, vamos, Tcharranoglu, ó, o Mbappé ali, pedindo, pedindo, cortei, nossa, nossa, tô, nossa, é trick do homem de novo, e é só golaço da lenda, filho, aí, olha esse gol, olha o primeiro corte, filho, ó, Tcharranoglu, fez a jogada, Mbappé, veio o 3, tô, ficou na bota, toma a mudança de direção, um carrinho, e tá lá, 3x1, não tem jeito, 63 minutos, e será que não teve demais? 6 gols nos últimos 2 jogos da lenda, será que tá bom? Será que tá bom? Ou será que vocês querem mais? O Mbappé, nunca mais saí do time essa lenda aqui, tá? Ó, Leãozinho, que coitado, tá ofuscado, futebol do homem, dá no Mbappé de novo, na verdade aqui é o Kivara, né, Kivara de esquerda, cortou, não, não deu pra cortar, Jair, 74 minutos, aqui ainda dá pra empatar, tá? Não vai achando que o jogo tá ganhando, ó, ó, se ele faz um aqui, ai, ai, ó, ó, se ele faz um aqui, filho, ai, 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 aqui complica o jogo, ó, entrou o Messi aí agora, mas aqui dá uma complicadinha no jogo pra gente, ó, 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 a pressão, fazendo a gente errar, Leãozinho, Kivara, envolve no Leão, Leão, dá no Kivara de novo, Kivara, ó, ó o pênalti, rapaz, você tá com medo de pênalti não? Ó, já recuamendi lá, já vai recuando o Rudiger, recuou o Canavaro, ele tem o Mbappé também, o Mbappé é perigo independente da carta, De Jong, Walker, ai, 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 tira o daí o Rudiger, Rudiger, vai tirar o Noglu, dá no Mbappé, não Mbappé não, Leão, agora sim Mbappé, nossa, ele ia botando na frente ali, e entrando dentro do gol, duas partidas, dois hat-trick da lenda, eu não preciso falar mais nada, né, rapaziada, se valeu apenas 2.6 bilhões, que eu investi nessa carta, né, se for assim todo jogo, tá ótimo, né, tá ótimo, é, comenta aí o que você achou dessa carta, se foi uma boa contratação, se você contrataria, se não contrataria, eu vou deixar ele aqui no time, pelo menos por enquanto, né, tomara que o mercado dele não despente, pra eu não perder coins, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu, fui!